Vou mostrar agora aqui, matando mais de 10 mosquitos. Vamos lá acompanhar aqui, pra vocês verem que não é mentira. Ó, tá vendo o mosquito aqui? Deixa eu ajeitar ele aqui, ó. Já era, já ficou grudado aqui, ó. Tá vendo? Ó, pra vocês verem que ele tava vivo. Pronto, um morto. Olha quantos que vai morrer em pouco tempo, ó. Aqui já tá morto. Ali, ó, tem outro aqui, ó. Nossa, já foi pulverizado. Eu não vou achar ele, porque eles caem aqui. É difícil achar, mas já era, dois. Se eu achasse ele, eu ia mostrar, mas o chão aqui não ajuda. Quero que vocês vejam aqui, que não acaba por aí. Aqui essa casa tá infestada. Quero que vocês vejam aqui dois, ó. Tenta localizar eles aí, ó. Três aqui, ó. Três, então são, ó. Um, dois, três. Ó o quarto ali. Então vamos lá. Eu vou primeiro matar esses dois aqui. Ó lá. Um ficou grudado, outro voou, perre. E esse daqui também. Eles não tão mortos. Tá vendo? Ó, vamos ver. Aqui pra ajudar. Pra você ver um que caiu aqui dentro. Ó. Tá aqui neutralizado, ó. Eu vou matar ele primeiro. Tá vendo? Ó. Já era. Certo? O outro ficou grudado aqui. Outro caiu aqui. Outro aqui. Ó. Um voou aqui. Outro eu peguei de jeito aqui. Mas não acaba por aí, ó. Tá vendo mais um aqui, ó. Ó. Ficou grudado ali, ó. Morreu. Quero que você veja mais um aqui, ó. O de cima tá morto. Ó. Já era pra ele. Não sei onde caiu, mas... Tá morto. Já era. Então vamos lá que isso daqui não acaba aqui, não. Aqui é lotado de perniloma. Ó. Ó. Ficou aqui, ó. Se mexendo. E morreu. Parou. Vai parar de se mexer. Morreu. Agora aqui tem mais outro. Também já era. Não sei onde caiu. Mas levou um puta de um... De uma esguichada. Então não tem jeito. Morre. Certeza que morre. Não consigo achar. Bom. Aqui já tem outro. Eu vou fazer ele grudar também na parede. Ó. Já era. Então é assim que você vai matando os pernilongos. Se você tiver uma mira. Ó. Tem um pelo lado de fora. Mas também vai morrer. Ponto. Foi pulverizado e foi lá pra fora. Aqui no teto tem mais um, ó. Mais um morto. Olha aqui, ó. Dois, ó. Vê se vocês vejam aí, ó. Tem dois, ó. Vai morrer os dois. Porque eu vou dar um tiro no meio. Ó. Um grudou aqui, ó. E outro no vidro. Tá vendo? Um grudou no vidro. E outro grudou aqui em cima. E vai morrer os dois, ó. Então morreu dois de uma vez, ó. Tá vendo? Prestar atenção. Isso daqui é muito eficiente. Vocês podem fazer aí na casa de vocês. Tá muito forte essa fórmula. É pra... Até mesmo que se você errar as partículas que pegaram o bicho. Vai matar ele. Ó, outro aqui, ó. Ó. Ele vai cair aqui, ó. Eu vou mostrar ele caindo. Tá neutralizado. Não pode voar mais. Tá vendo? É isso aí, ó. Já era pra ele, ó. E se vacilar, ele morre sozinho. Entendeu? Então isso daqui... Você junta o útil com o agradável. Se você tiver uma mira, você acaba com todos que tiver na sua casa. Entendeu? Se tiver mosquito... Você vai caçar eles até no inferno. É chato, é. Mas se você dormir com eles... É mil vezes pior. Porque eles vão vir... Não sei quanto a você. Ó. Aqui tem mais dois, ó. Vou mostrar matando os dois de uma vez também. Ó. Tentem ver aqui, ó. Vou dar um zoom. Tá vendo? Um aqui pousado. E outro aqui. Você dá um tiro no meio e pega os dois, ó. Ó. Caiu dois e caiu três, ó. Um grudou aqui, ó. Eu não tinha visto. Esse grudou aqui. E os dois caiu aqui, ó. Olha aqui que coisa. Matei três, ó. Tá vendo? Um aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Já era. E outro aqui, ó. Também. Dois. Então foram dois aqui e um peguei que voou, não sei da onde, mais três. Então é isso. Isso daí, quando eu dou uma paradinha, infelizmente vem um monte atacar minhas pernas. Eu tô mexendo no computador, começa a vir um monte. Então se eu não mato, eu sou morto. Ó. Peguei mais um agora aqui, ó. Olha lá. Ele se mexendo, ó. Ele morre na hora. Então acabei de pegar mais um que tava voando. Eu dei um tiro nele no ar e ele grudou aqui. Então eu já sou treinado pra matar esses mosquitos aqui. Eles não são mais páreo pra mim. Então eu chego a matar às vezes 100 pernilongos por dia, ó. Tá vendo o outro aqui, ó. Vai grudar no teto esse. Ó. Ficou grudado. Então depois que você calibrar ela pra um tiro certo, souber onde você vai atirar, você olha e sabe que vai acertar lá, você consegue matar eles, ó. Esse daqui também tá aqui, ó. Olha lá. Ele gruda ali no teto, tá vendo? Aí você pode deixar secar, passar um aspirador ou passar uma vassoura limpa, você arranca ele, pra ele não ficar grudado aí. Então é isso, ó. Já matei. Vocês estão vendo aí que eu matei vários. Se eu ficar bobeando de noite, eles começam a atacar que não tem jeito. Aqui, ó, tem um gigante aqui, uma fêmea também. Todos que estão aqui dentro de casa é fêmea. Ó, se você vacilar, você já vê uma ali. Tá vendo, ó. E outro aqui, ó. Esse eu vou tentar pegar primeiro. Ó. Puta, tinha vários. Ó, vai cair porque ele é pesado. Então, ó. Então é isso aí, ó. Eu sou um especialista em matar eles. Só que não adianta. Aqui, onde eu moro, não tem lei, não tem nada. Tem um puta de um terreno baldio. E só lá fazem mais de mil desses mosquitos. Todo dia eles vêm atrás de mim. Que o dióxido de carbono do meu corpo é tão forte que, infelizmente, eu atraio mosquitos. Então, tenho esse... Ó, um aqui vou pegar no alto. Olha, vai cair, ó. Caiu. Tá vendo? Não é encenação. Isso daqui, ó. Eles são neutralizados e mortos. Tá vendo? Aqui, ó. Se eu pegar pra ver também, vai ter mais. Olha aqui, ó. Tá vendo dois, ó. Ó, um aqui e outro ali, ó. Pegou. Ixi, tinha muito mais. Ixi. Ó, os dois. Ó, um ali morto. Outro aqui. Só que voou vários. Saiu uns três daqui. Pronto. Mas, ó. Mais dois mortos. Tá vendo? Então, todo dia eu conheço os lugares que eles vão estar. Mais ou menos como vai ser. E eu preciso matar eles. Porque se eu não matar eles, a cada dois minutos vem um na minha perna. Vem outro, vem outro, vem outro. E não tem fim. Então, eu não sei se você passa por isso, mas se você fizer isso daqui, a outra aqui no teto, já era, vai cair. Caiu aqui, por aqui. Esse tá só neutralizado. Eu tenho que matar ele. Não vi onde ele caiu, filha da mãe. Foi por aqui, mas é difícil. Às vezes o chão aqui não ajuda nada, nada. Então, é terrível pra achar. Bom, tá bom. Pelo menos vocês viram que, só que se eu ficar com raquete, ficar com negócio, eu não ia matar nenhum. Dentro desses lugares, principalmente, começa a voar um monte. Então, é isso aí. Falou, galera. Se inscrevam no canal. Vamos matar mais um aqui que tá voando aqui. Não vai parar esses mosquitos. Então, é isso aí. Se inscrevam no canal. Ó, vai cair aqui, ó. Putz, olha. Que coisa, meu. Tão vendo, meu? Que maldição, ó. Olha ele aqui, ó. Neutralizado. Não pode voar mais. E vai morrer. Olha. Que praga, hein, meu. Que praga. Já era. Então, é isso, meu. Aqui, ó. Não tem fim. Isso daqui, de noite, vem mais 40, 50. Vocês vão falar que é mentira, mas não é. Eu juro, mano, que eu tô falando um negócio que é sério. Esses daí, no caso, é só fêmea. É todos fêmeas. Todos eles vêm e picam. Então, é isso aí. Falou, galera. Se inscrevam aí no canal. E um ótimo começo de semana aí pra vocês. Que ficam por aí. Tudo de bom. Um abraço a todos. Fui. Chega de pernilongo agora. Matei pelo menos uns 20, 25. Falou. Tchau.